Fica com o Delo, tudo de bom? Para, escuta aí, porque tá sentindo bonitinho, velho? Tem uma na porta, né, Tobarão? Sai uma lisa pra Panduva ali É ali liberada, pode ser não, só ver aí Que caras? É, Zé Buceta! Tá, Zé Buceta é uma bosta Passa, força e para aí, ó Tô achando o caralho mesmo Ai, que merda Olha, e a placa tá ali Meu Deus do céu É muito retardado, né?